Música Estou preiniciada a presente sessão, não há ato a ser lido. Iniciamos o julgamento de processos. Processos 23, 15 e 30, minha relatoria, e eu peço muito que o conselheiro molheia para me substituir. Excelência, conforme já é prática nesta Câmara, a vossa excelência poderia relatar da presidência. Excelência, e assim sendo, eu solicito a votação em bloco dos processos de relatoria de 23, 15 e 30, a 21, 685 da pauta na folha 3. Ouça a nobre procuradora pela ordem. Nada a pôr, senhor presidente. Senador Antônio Malheiro. De acordo, excelência. Senador Antônio Malheiro. De acordo. Senador Marinho de Jesus. De acordo. Assim sendo, excelências, eu consigo, se considerarmos todos os processos análogos aos processos anteriores, vários deles, digo-se de passagem, e pela extensão da relatoria, em seus relatórios naturalmente, eu passo a palavra à nova procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora auditora, tratam-se de processos de apurar responsabilidade. Os dois primeiros, decorrente da resolução TCE Acre 87 de 2013, Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul. Nesse caso aqui, houve o envio intempestivo, não houve apresentação de defesa, opinamos pela aplicação de multa. O 22 de 305, também em resolução 87, Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, segundo o bimestre de 2016, também em vio intempestivo, sem defesa e multa. O processo 22, 969, já é decorrente das informações de pessoal. Fundo Municipal de Porto Valter, referente ao quarto bimestre de 2016. Neste caso, ocorreu o envio consolidado com a Prefeitura, pelo que opinamos, pela notificação da origem para o envio em separado, seguido do arquivamento dos autos. Processo 22, 970, também informações de pessoal, Fundo Municipal de Saúde de Rodrigues Alves, quarto bimestre, também ocorreu o envio consolidado com a Prefeitura, opinamos da mesma forma, pela notificação para envio em separado, seguido do arquivamento. O mesmo, também, o processo 22, 663, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, informações de pessoal, referente aos três bimestres de 2016. Ocorreu o envio em tempestivo, a defesa, houve apresentação de defesa, noticiando o envio a destempo, e aí, também, opinamos pela notificação seguida do arquivamento, em face de que esses processos, esses são referentes aos três primeiros bimestres, e aquela fase de adaptação e também de construção do nosso sistema. Processo 22, 580, informações de pessoal, também da Sanacre, aqui não houve o envio, a defesa não foi acatada, e opinamos pela aplicação de multa, neste caso, não houve envio. Processo 22, 632, Secretaria de Estado de Articulação Institucional, aqui houve envio em tempestivo, defesa alegando o envio com pequeno atraso, que realmente foi pequeno, e opinamos pela notificação e arquivamento do processo. Processo 23, 693, apurar a responsabilidade também pela folha de pagamento do Fundo Estadual de Habitação, esse aqui não realiza despesa com o pessoal, pelo que sugerimos o arquivamento do processo. Agora, esse processo 21, 685, é até o 21, 685, conselheiro? O bloco? 1, 5, 6. Perdão. Desculpe. É o 9 na pauta. É 21, 685. Página 3. Pois é, esse é o último, do bloco. Esse aqui é a responsabilidade na realização de processo seletivo. Esse aqui é a reposição de quadro na área essencial. Eu vou me permitir ler aqui, porque esse é um pouquinho diferente. É, sim. Só localizá-lo aqui. Esse aqui. Com relação ao processo 21, 685, apurar a responsabilidade na realização de processo seletivo pela Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, mesmo com gastos com pessoal acima do limite. Fiscaliza-se o processo seletivo simplificado 001 de 2015 da Prefeitura de Rodrigues Alves para admissão temporária de servidores para atuação em programas e convênios de saúde em período proibido pelo item 5 do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, devido à despesa com pessoal da origem estar acima do seu limite máximo. Consta a manifestação do prefeito do município, senhor Francisco Ernilson de Freitas, enfatizando a suspensão do certame, a necessidade de cadastramento de novas equipes de pessoal para os serviços de saúde, dado o encerramento de processo anterior, sob pena da perda de recursos, situação de alerta para surto de malária na localidade, orientação jurídica para a opção temporária da investidura e carência de profissionais na região. A instrução, diante do quadro apresentado e a ausência de maiores elementos nas justificativas do administrador, concebeu a possibilidade de reposição temporária do quadro então existente, desconstituído pelo fim do prazo das admissões, não obstante as determinações da LRF de redução do excesso de despesa com pessoal. Isto posto, concordamos excepcionalmente e considerando este específico caso com aludida proposta para que não haja descontinuidade de serviço essencial, no entanto, pela metade do prazo fixado na lei local, número 57 de 2005, sem prejuízo da correção da despesa em questão e da adoção de concurso público para admissão permanente no setor, mediante a existência de cargos efetivos legitimamente criados sob pena de responsabilização. É o pronunciamento, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Procurador, e assim sendo, Excelências, eu passo ao meu voto. Todos são para pura responsabilidade, e assim sendo, no processo 23.1530, pela aplicação de multa ao Sr. Romário Tavares de Ávila, Presidente da Câmara Municipal do Rio Grande do Sul, à época, no valor de 3.570, pelo descumprimento da resolução do TSEAC nº 87.2013, art. 6º, parágrafo 1º. 2º, os processos 22.305, 22.969, 22.970, 22.663, 22.580, 22.632. Deixo de aplicar multa aos senhores Francisco Ernilson de Freitas, prefeito do município de Rodrigues Alves, à época, José Estefão Barbari Filho, prefeito do município de Portugal, até na época, Francisco Ernilson Freitas, da gestor do Fundo Municipal de Saúde de Rodrigues Alves, à época, Leonardo Néder de Faro Freire, secretário da Secretaria de Estado de Infraestruturas e Obras Públicas, CEOP, à época, Adalto Ferreira de Albuquerque, diretor-presidente da Companhia de Estadimento do Estado do AXANAC, à época, Francisco Afonso Depomoceno, secretário da Secretaria de Estado de Articulação Institucional, sai, à época, com substanciada na tomada de decisão, proferida na ata da reunião realizada no dia 31 de outubro de 2017, que isentou o gestor da combinação imposta, desde que as informações sejam prestadas, mesmo que intempestivamente. Três. No processo de 2009-03, pela notificação da senhora Janaína Guedes Bezerra Dourado, secretária de Estado de Habitação e de Interesse Social, à época, da adesão nesta Corte de Contas que vieram a ser proferida. Quatro. No processo 21.085, concordo excepcionalmente pelo arquivamento, considerando que este específico caso, com a ajuda proposta para que não haja descontinuidade de serviço essencial, no entanto, pela metade do prazo fixado na Lei nº 57.2005, sem prejuízo da correção da despesa em questão e da adoção de concurso público para admissão permanente no setor, mediante a existência de cargos efetivos legitimamente criados sob pena de responsabilidade em todos os processos da minha pauta, depois de cumpridas a sua validade e estilo pelo arquivamento. Excelências, é o meu voto e eu ponho a votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Companho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Companho o voto. Conselheiro Antônio Jesus, a casa e a espécie da Câmara. Se deu sua unanimidade, no estreito do voto, o conselheiro relatou. Agora o processo 24.153. Conselheiro Antônio Malheiro, com a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, por se tratar do mesmo assunto, eu pediria que os processos que constam na pauta do item 10 ao item 19, ou seja, do 24.153, ao 24.181, possamos julgar em bloco. Prossiga, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro processo trata da apuração da responsabilidade do senhor Elson de Lima Farias, prefeito do município de Jordão, com vistas a verificar o cumprimento da resolução 87, que dispõe sobre o envio a esta Corte de Contas por meio informatizado das informações contábeis, financeiras, orçamentais e patrimoniais, relativas ao quarto bimestre de 2017. A segunda inspetoria verificou pelo sistema de informatização e envio o intempestivo das informações. O gestor foi citado, não apresentou defesa. No segundo processo, apura a responsabilidade do senhor Elson de Lima Farias, prefeito do município de Jordão, em face do descumprimento do envio de informações relativas à resolução 102, que dispõe sobre o envio a esta Corte de Contas por meio informatizado e dados referentes à folha de pagamento do Fundo Municipal de Saúde do terceiro bimestre de 2017. O processo foi aberto, a segunda inspetoria verificou que o gestor não enviou os dados e informações necessárias ao acompanhamento das despesas do Fundo de Saúde do terceiro bimestre de 2017. Regularmente citado, o gestor, através do Diário de Contas, o mesmo não aproveitou a oportunidade, que é dando-se inerte. No processo seguinte, 24.156, trata de apuração da responsabilidade do senhor Carlos Cittadeu Lopes da Silva, presidente da Câmara Municipal, pelo não envio a esta Corte de Contas de informações referentes à parte contábil financeira, orçamentária e patrimonial do quarto bimestre de 2013. A segunda inspetoria apurou o seu não envio, o gestor foi citado, mas não apresentou qualquer informação. No processo 24 e 29, se refere à apuração da responsabilidade do senhor Cieff e Roberto Cavalcante Lima, prefeito de Feijó, em face do não envio a esta Corte de Contas, dos dados referentes à folha de pagamento do terceiro bimestre de 2017, do Fundeb daquele município. A segunda inspetoria verificou que o gestor não enviou os dados mencionados. O gestor foi citado e não aproveitou a oportunidade para apresentar a defesa. 24.030, por ação de responsabilidade do senhor Elson de Lima Farias, prefeito de Jordão, pelo não envio da folha dos dados, da folha de pagamento do quarto bimestre de 2016. O gestor foi citado e também não apresentou defesa. 24.182, foi aberto com base na CI 501, 2017, no intuito de acompanhar o cumprimento do item 2. Perfeito. O item 2 do Acórdão 736, da Primeira Câmara. O relatório técnico às folhas 9 a 11, aponta que quando o senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos foi intimado através do Diário Eletrônico de Contas para cumprir as determinações daquele acórdão, não ocupava mais o cargo de prefeito do município que o impedia de cumprir a decisão. Em face disso, a GCE, neste processo, opina pelo seu arquivamento. 24.176, da mesma forma, o cumprimento do item 2 do Acórdão 737, da Primeira Câmara, o senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos foi intimado pelo Diário Eletrônico de Contas, em 25 de janeiro de 2017, para cumprir determinações daquele acórdão, e já não estava mais no cargo pelo que a segunda inspetoria opina pelo arquivamento do processo. 24.180, da Câmara Municipal de Bujari, a mesma situação. No entanto, o relatório técnico às folhas 9 a 10, aponta que foram cumpridas as determinações do acordo. 24.179, Prefeitura Municipal de Capixaba, também para verificação do cumprimento do item 2 do Acórdão 742, da Primeira Câmara, quando o senhor Otávio Guimarães Vareda foi intimado, não ocupava mais o cargo. A instrução verificou a existência de sites da Prefeitura, mas o mesmo não atende totalmente às exigências previstas na Lei Cumprimentar 131, sugerindo a abertura de processo autônomo para averiguar o cumprimento da lei. No processo 24.181, foi aberto também para o CI da DAFO para verificar o cumprimento do item 2 do Acórdão 743, que era para que a Prefeitura pudesse implantar o portal de transparência, portanto, na Prefeitura de Capixaba. O gestor foi citado através do Diário Eletrônico de Contas, em 25 de janeiro de 2017, e não mais ocupava o chefe do Poder Legislativo, pelo que a inspetoria opina pelo arquivamento. O doutor Paquê, se pronuncia em todos os processos, são os relatórios, da Excelência. Retorno a palavra à sua Excelência Procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, com relação ao processo 24.153, apurar a responsabilidade, em face do envio das informações contábeis, orçamentárias e patrimoniais, referentes à Resolução TCE-ACRE 87 de 2013. Aqui não houve o envio das informações, citado para a defesa do gestor, não aproveitou a oportunidade, pelo que opinamos pela aplicação de multa. Da mesma forma, a Resolução 87, do Fundo Municipal de Saúde de Jordão, terceiro bimestre. Aqui também não houve o envio das informações, citado para a defesa do gestor, não se manifestou, pelo que opinamos pela aplicação de multa. Processo 24.156, também Resolução 87, quarto bimestre de 2007, da Câmara Municipal de Tarauacá. Aqui também não houve o envio das informações, também não houve apresentação de defesa, pelo que opinamos pela aplicação de multa. Processo 24.029, Fundeb de Fejó, Aqui já é Resolução 102, referente a pessoal. Aqui também não houve apresentação, não houve o envio das informações, referentes ao pessoal. É citado para a defesa do gestor, não se manifestou, pelo que opinamos pela aplicação de multa. Resolução 102, referente ao terceiro bimestre de 2017, do Fundeb de Jordão. Aqui não houve o envio das informações, citado para a defesa, o gestor não se manifestou, mas em consulta ao SICAP, observou-se o envio conjunto com a Prefeitura, pelo que opinamos, pelo arquivamento do processo. No processo 24.182, é cumprimento do acórdão 736-2016 da Primeira Câmara, para cumprimento deste acórdão. Aqui eu vou também me permitir a lei, que é um pouquinho diferente, depois nós vamos ter outros casos nessa mesma situação. Aqui trata-se de processo autorizado para a apuração de responsabilidade do senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos, ex-prefeito do município de Bujari, em face do descumprimento do item 2 do Acordo 736-2016 da Primeira Câmara, que concedeu o prazo de 45 dias para que a aludida gestora alimentasse o link e transparência pública, localizada no sítio da Prefeitura de Bujari, com todas as informações obrigatórias sobre pena de multa. Regularmente instruída, segundo a inspetoria, noticia que, por ocasião da citação, o senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos já não era mais o chefe do Poder Executivo Municipal. Ante o exposto, este MPC acompanha as conclusões da área técnica, opinando pelo arquivamento do processo, confundo no artigo 485.4 do Código de Processo Civil, de Aplicação Subsidiária, nos termos da previsão incerta no artigo 172 do Regimento Interno Local. O 24.176, também em cumprimento de acordo, da mesma forma, a cobrança foi feita a ex-gestor, que não tinha mais como cumprir o acordo, aí opinamos pela abertura de outro processo, com o verdadeiro responsável, seguido do arquivamento do processo. Processo 24.180, também apura a responsabilidade para cumprimento do acordo nº 738, de 2016, da primeira Câmara, Câmara Municipal de Bujari. Aqui foi verificado o cumprimento do acordo, mesmo sem a manifestação do gestor. Ele foi citado para a defesa, não se manifestou, mas em consulta foi verificado o cumprimento do acordo, pelo que opinamos, pelo arquivamento deste processo. O processo 24.179, apura a responsabilidade para cumprimento do acordo nº 742, de 2016, pela Prefeitura Municipal de Bujari. Aqui também a cobrança foi feita a ex-gestor, abertura de outro processo, seguida do arquivamento. O mesmo acontecendo com o 24.181, que seria cumprimento do acordo nº 743, de 2016, pela Câmara Municipal de Capixaba. Aqui também ocorreu a troca de gestor, pelo que opinamos pela abertura de outro processo com o nome do verdadeiro responsável, seguido do arquivamento. E, finalmente, apurar a responsabilidade... Não, eu sei. É o 20? 23.957, eu vou retirar ele. Você vai retirar de pauta? Então, tá. Então, são os pronunciamentos, senhor presidente. Isso. Eu torno a palavra, senhor silêncio, o conselheiro Antônio Malheiro, para os seus votos. Antes, porém, quero notificar a presença, a Constituição do Estado disse que você, quando é deputado, perde o mandato, mas não perde o título. O nosso ex-deputado, deputado Wagner Salles. Seja bem-vindo à nossa sessão. E faculto a palavra a você, silêncio. Obrigado, excelência. Cumprimento também o novo deputado Wagner Salles. Excelência, na mesma linha colocada pelo doutor Parquet, no primeiro item, portanto, no primeiro processo, pela aplicação de multa ao senhor Elson de Lima Farias, prefeito do município de Jordão, no valor de 3.570, em face do não envio das informações contábeis do quarto bimestre de 2017. No segundo processo, também pela aplicação de multa no valor de 3.570, em função do não envio das informações de pessoal do terceiro bimestre de 2017, lembrando que aqui, inclusive, até mesmo que tivesse vindo em atraso, estaria dispensado da multa. Então, é porque efetivamente não chegou nada, pela notificação do gestor para no prazo de 60 dias enviar-se da corte de contas as informações digitalizadas que foram pedidas na resolução 102 do terceiro bimestre de 2017, pelo encaminhamento dos autos para acompanhamento do cumprimento da determinação acima no prazo estabelecido e após pelo arquivamento dos autos. No terceiro processo, apurava o não envio de informações da Câmara Municipal de Itaroacá, também informações contábeis do quarto bimestre de 2017, pela aplicação de multa no valor de 3.570, o senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, em função desse não envio. Com relação ao professor Fundeb do município de Feijó, em face do que consta dos autos, verifica-se na consulta realizada pela inspetoria ao sistema informatizado do SICAP, foi constatado que o gestor não enviou os dados do terceiro bimestre de 2017, assim sendo, pela aplicação de multa ao seu QF, Roberto Cavalcante Lima, prefeito do município de Feijó, no valor de 3.570, a mesma situação. Pode até mandar atrasado com relação aos dados de pessoal que o tribunal não multa, não pode deixar de mandar nada. Pela notificação do gestor para no prazo de 60 dias enviar-se a corte e conta das informações digitais previstas no artigo 1º do CAP da Resolução 102, pelo encaminhamento dos autos ao DAF, para acompanhamento do cumprimento dessa determinação, após pelo arquivamento dos autos, no seguinte, que é por responsabilidade pelo não envio também de dados de pessoal do SICAP, do Fundeb de Jordão, verificou-se que o envio das informações relativas ao Fundeb do município foram enviadas de forma consolidada com as da prefeitura do município, ou seja, o gestor não se defendeu, mas o tribunal acabou achando, e com isso, somente pela notificação do gestor Elson de Lima Farias, que é o prefeito do município de Jordão, para que nas próximas edições envia as informações de forma apartada pelo arquivamento do processo. Os outros dois processos, o 24-182 e o 24-176, são aqueles onde, foi feita uma determinação de acordo, mas os gestores foram notificados quando já não estavam no cargo, e assim sendo, acompanhando o mesmo entendimento do doutor Parquet, apenas pelo arquivamento dos autos. Com relação à Câmara Municipal de Bujari, acompanhamento de determinação com relação ao acordo, restava o gestor, e isso aqui é sobre a transparência, inserir informações quanto aos procedimentos licitatórios das despesas em seu sítio eletrônico, em razão desta ausência, foi determinada a abertura deste processo. A instrução realizada às folhas 9 a 10, através do relatório técnico da 2ª Espetoria, aponta o cumprimento das determinações do acordo, 9.341, de 2015. Esta relatoria realizou pesquisa no sítio eletrônico, tendo verificado a existência e funcionamento do portal da transparência, onde constam diversas informações de natureza contábil. Mas não foi encontrado no portal informações relativas aos procedimentos licitatórios das despesas, conforme ordena o artigo 48-A da Lei 101. Assim, tendo em vista que a ausência de informações relativas ao procedimento licitatório adotado referente às despesas da Câmara pode ser crescida ainda em tempo hábil, neste caso em especial, entendemos que foi atendido o item 2 do acordo, onde, de qualquer modo, deve o atual gestor ser notificado para que insira naquele banco de dados a informação ausente. Assim sendo, voto apenas pela notificação do atual gestor para que insira no portal de transparência da Câmara Municipal do Bujari, sob pena e irresponsabilidade, as informações relativas ao procedimento licitatório adotado referente às despesas do órgão, conforme ordena o artigo 48-A da Lei 101, acrescentado para a lei cumprimentar 131.2009, no prazo de 60 dias, pelo acompanhamento por parte da DAF do cumprimento ou não do item 1 deste acordo e após pelo arquivamento dos autos. A mesma situação ocorreu no processo seguinte com relação à Prefeitura de Capixaba, mas ali verificou-se, realizou-se pesquisa na rede de computadores, que o município já dispõe de endereço eletrônico, e quanto à sugestão da DAF com a abertura de processo autônomo, com o objetivo de apurar a responsabilidade do atual gestor do Executivo, no cumprimento da lei cumprimentar citada, entendemos que é necessária, haja vista que o ponto que era necessário colocar e verificar do portal da transparência já é analisado no Réu e no RGF, e assim somos apenas pelo arquivamento dos autos. Quanto à Câmara Municipal de Capixaba, quanto à determinação do item 2 do Acórdão 743, também tem sido verificado que o Sr. Charles Oliveira de Souza não mais ocupava o cargo de presidente da Câmara de Capixaba quando foi intimado, para alterar o portal de transparência, não mais estava no cargo, e assim votamos pelo arquivamento dos autos. E como vota, senhora? Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Cristóvão. Comprei o relatório. Conselheiro, eu voto para completar o acordo, decidiu sua unanimidade, mas tem uma conselheira relator, que continua agora com o processo 23-957. Excelência, então eu peço para retirar o processo 23-957. E passo ao processo 15-758. Excelência, que força a relatoria também. E aí eu pediria para julgar em bloco os processos que são todos de aposentadoria, os que estão de item 21 até ao 36. Todos referentes à aposentadoria. Eu sigo, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro processo é da servidora da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Inclusão Social, Ione Teles Nogueira, no cargo de agente administrativo, com 19 anos, 305 dias de tempo de serviço líquido. E a quarta inspetoria aponta que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária, por idade, com proventos proporcionais por tempo de contribuição, e apresenta o enquadramento e a fixação dos proventos de referência 4, que totalizam 545 reais, que era o salário mínimo vigente à época. No segundo processo, é a aposentadoria da servidora da Secretaria de Educação e Esporte, Maria Deusa Daniel de Souza, no cargo de apoio administrativo nível 2, 30 horas, com tempo de serviço líquido de 30 anos, 73 dias, e a instrução aponta que a servidora preenche os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos na classe 1, referência J, com 1.739,18 reais. O processo seguinte, 20.733, se refere à aposentadoria da servidora da Secretaria de Estado, Educação e Esporte, Raimunda Barroso Pessoa, no cargo de professora nível superior de 30 horas, com tempo de serviço líquido de 32 anos, sete meses e 15 dias, no qual a instrução aponta que preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral, especial, por tempo de contribuição, e apresenta enquadramento e fixação de proventos na classe 2, referência J, com 4.851 reais. O processo 27.63, se refere à aposentadoria por invalidez da servidora da Secretaria de Estado, de Educação e Esporte, Nilce Lene López de Souza, no cargo de professora de nível superior de 30 horas. Com 28 anos, 8 meses e 27 dias, tempo de serviço líquido, a instrução aponta que a servidora foi aposentada por invalidez de corrente de alienação mental, doença especificada, concide no artigo 35 da Lei 154, suas alterações pelo que tem direito à aposentadoria com proventos integral, e apresenta o enquadramento e fixação de proventos no grupo 1, referência J, com 4.457 reais e 61 centavos. Processo 20.818, a aposentadoria da servidora da Secretaria de Estado e Educação, Ana Maria Alencar de Lima, no cargo de professora de nível superior de 30 horas, com 38 anos e 189 dias de serviço líquido, fazendo justa aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com enquadramento na classe 2, referência J, com 4.791 reais e 93 centavos. Processo 21.541, Secretaria de Estado e Educação e Esportes, senhor Edmilson Gomes da Fonseca, aposentadoria no cargo de professor de nível superior de 30 horas, com 32 anos, 2 meses e 6 dias de serviço líquido, preenchendo os requisitos constitucionais para fazer justa aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com enquadramento na classe 2, referência J, com 5.418 reais e 25 centavos. Aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Estado e Educação, Risonete Ribeiro da Silva, no cargo de professora de nível superior de 30 horas, com 26 anos, 5 meses e 12 dias de serviço líquido, fazendo justa aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com provente sem enquadramento na classe 2, referência J, com 4.287 reais e 52 centavos. Processo 21.699. Se refere à aposentadoria da servidora da Secretaria de Estado e Educação e Esporte, Maria Luísa da Silva e Silva, no cargo de professor de nível superior de 30 horas, com 29 anos e 47 dias de tempo de serviço líquido, fazendo justa aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, e apresenta o enquadramento e a fixação dos proventos na classe 2, referência H, com 4.287 reais e 52 centavos. Processo 22.310. Aposentadoria da servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Ana Regina Barbosa da Rocha, no cargo de técnica judiciária, classe B, nível 1, com 32 anos, 6 meses e 14 dias de tempo de serviço líquido, fazendo justa aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento na classe B, nível 1, com 4.857 reais e 48 centavos. Processo 14.447. Transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do segundo sargento PM Roger Alberto Lopes, com tempo de serviço líquido para fins de reserva, 30 anos e 299 dias, fazendo justa a transferência para a reserva remunerada integral, nos termos de estatutos militares do Estado do Acre, com enquadramento e fixação de proventos no soldo da graduação de primeiro sargento, portanto, na categoria seguinte, PM, com 4.189 reais e 70 centavos. Processo 15.126. Transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre do terceiro sargento PM Francisco Augusto Maia Sobral, com 31 anos e 143 dias de serviço líquido, preenchendo os requisitos para essa transferência para a reserva remunerada integral, nos termos de estatutos militares do Estado do Acre, com enquadramento e fixação de proventos no soldo da graduação do segundo sargento, com 4.045 reais e 66 centavos. Processo 15.835. Também transferência para a reserva remunerada do segundo sargento PM Rosalvo Guimarães de Oliveira, com 30 anos e 59 dias, preenche todos os requisitos para fazer justa a transferência para a reserva remunerada integral, nos termos de estatutos militares do Estado do Acre, enquadramento e fixação de proventos no soldo de graduação de primeiro sargento, correspondente ao grau hierárquico superior, com 4.648,03 centavos. Transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar, do Estado do Acre, do subtenente PM, da subtenente PM Aldo Zemira Gonçalves da Silva, com 26 anos e 76 dias de serviço líquido, fazendo justa a essa transferência para a reserva remunerada integral, com enquadramento e fixação de proventos, no soldo da graduação de segundo tenente, com 6.710 reais e 9 centavos. Processo 18.693. Transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar, do subtenente PM Normando Furtado de Arruda, com 38 anos e 8 meses e 1 dia de serviço líquido, com enquadramento e fixação de proventos no soldo de graduação de segundo tenente, 7.697 reais e 70 centavos. Transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar, no processo 2528, do terceiro sargento José Oliveira de Sousa, com 31 anos e 5 meses e 14 dias de serviço líquido, com enquadramento e fixação de proventos, no soldo da graduação de segundo sargento PM, com 5.336 reais e 44 centavos. E, por último, o processo 2725, transferência para a reserva remunerada, do terceiro sargento Luiz Gonzaga de Sousa, com 30 anos e 1 dia de serviço líquido, com enquadramento e fixação de proventos, no soldo da graduação, agora de segundo sargento, com 5.240 reais e 95 centavos. O doutor para que se pronunciem todos os processos são os relatórios, senhores. Sua palavra, Sra. Exª, procuradora Ana Helena, para a sua manifestação. Tratam os processos... Desculpe-me. Tratam os processos... Em bloco agora, de inativações de servidores públicos civis e militares. A análise técnica procedida em todos os processos constatou a legalidade das concessões. O processo foi remitido ao MP, observadas as peças constantes de todos eles. Este MPC verificou também a regularidade das concessões, pelo que opina pelo consequente registro neste tribunal, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual de 89. São os pronunciamentos em todos os processos, Sr. Presidente. A senhora, Sra. Exª, relatou para os seus votos. A senhora, nesse mesmo sentido, para a legalidade e registro dos processos, comunicação à previdência e ao servidor para tomar conhecimento das decisões e aposto pelo arquivamento. É como voto, Sra. Exª. Em votação, pelo voto do Conselheiro Antônio Cristóvão. Compõe o relator, Sra. Compõe o relator, decidiu a sua comunidade, os termos do voto do Conselheiro Relator. E agora sim, continua com o processo 126-146. Obrigado, Sra. Exª. Sra. Exª, eu pedirei para julgar agora em bloco os últimos três processos de minha relatoria nessa pauta. Sequenciais. Obrigado. Sequenciais. São o 126-146, 126-155, 126-054. Siga, Sra. Exª. Todos os relatórios. O primeiro é o relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Feijó, do segundo quadrimestre de 2017, que apresentou uma receita corrente líquida do município de 49 milhões e 412 mil, uma despesa de pessoal até então de 26 milhões e 690 mil, 54,02%, bem pertinho do limite. Acho até que não deve estar correto o cálculo, mas assim está instruído. A ausência de publicação de informações no portal da transparência. No segundo processo, gestão fiscal do segundo quadrimestre, mas agora não da Prefeitura, mas da Câmara Municipal, com a mesma receita corrente líquida, com uma despesa de pessoal de 1,276 milhão, e, como todas as câmaras, o percentual é realmente baixo, 2,58%. Falta de comprovação da publicidade deste relatório, mas o encaminhamento ao Tribunal de Contas, por si só, a gente já entendeu que supri este item. E o último é o da Assembleia Legislativa, do segundo quadrimestre de 2017. Receita corrente líquida do Estado de 4,731 milhão, despesa de 101,784 milhão, totalizando 2,15% da receita corrente líquida. Foi retirada endividamente da Assembleia, no valor que compõe a despesa, 11,245 milhão. No segundo quadrimestre de 2015, a despesa de pessoal já estava acima do limite. Portanto, foi apontada a despesa com pessoal acima do limite estabelecido, divergência entre o valor da despesa de pessoal constante do SIPAC e aquele do Poder Legislativo no Diário Oficial de 11,245 milhões. O doutor Parque se pronunciou nos três processos. São os relatórios, excelência. Faço a palavra, sua excelência, procuradora, Odelena, pela sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, trata-se o primeiro processo, 126 de 146, trata-se de relatório de gestão fiscal do Poder Executivo de Feijó, segundo quadrimestre de 2017, de responsabilidade do senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito, apresentado tempestivamente, mas não veiculado no portal de transparência da unidade. A análise apontou que a despesa com o pessoal da origem está em queda desde 2014, porém ainda se apresenta um pouco acima do limite máximo para tanto, 54,02%, o que exige redução. Isto posto, sugerimos a notificação do responsável para corrigir a divulgação da matéria e reduzir a despesa de pessoal, conforme determinação do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal sob pena de fiscalização. Com relação ao relatório de gestão fiscal da Câmara de Feijó, é o 126,155, também do segundo quadrimestre. A área técnica evidenciou que a despesa total com o pessoal da origem nos últimos 12 meses não ultrapassou o limite máximo, registrando dispêndios da ordem de 2,58 da receita corrente líquida, mantendo o percentual abaixo do limite permitido, conforme gráfico apresentado. Ademais, houve transparência parcial na divulgação do presente RGF, tendo em vista que o gestor não publicou os dados no portal de transparência, contrariando o artigo 1º da Lei Complementar Federal, 131 de 2009, e o artigo 3º da Resolução TCE-ACR, 61 de 2007. Mas os dados estão disponíveis no SICONF. Ante exposto, opinamos pela notificação do presidente da Câmara para que adote as medidas necessárias para a comprovação da publicação do RGF no portal sobre pena de responsabilidade. E, finalmente, o processo 126,054, que é o relatório de gestão fiscal da Assembleia Legislativa do Estado, também do segundo quadrimestre. O relatório técnico noticia que houve publicidade da matéria, todavia verifica a divergência entre os dados registrados no SIPAC e aqueles publicados no Diário Oficial do Estado, notadamente na linha da despesa bruta, no valor de R$ 11.237.990,94, e na linha de despesas não computadas, no valor de R$ 7.761,10. Além disso, verificou-se a ausência de registro da despesa com inativos e pensionistas, bem como outras inconsistências que demandam esclarecimentos pela origem. Ressaltou que, desconsiderando os valores ausentes e em conformidade ao publicado na origem, a Assembleia apresentou um gasto total com o pessoal dentro do limite fixado pelo artigo 20, 2, a linha A e parágrafo 1º da Lei Complementar Federal 101, considerando o percentual de 1,92% da receita corrente líquida. Contudo, considerando os valores registrados no SIPAC, as despesas alcançarão um percentual de 2,21% da receita corrente líquida, refletindo violação ao normativo legal se foi citado. Registra-se ainda que a origem vem descumprindo o limite máximo das despesas totais com pessoais desde o último quadrimestre de 2015, razão pela qual o aludido excesso já deveria ter sido eliminado, antes exposto, e considerando os termos da decisão contida no Acordo 1.351, este MPC opina pela notificação da origem para que observe as vedações elencadas num parágrafo único do artigo 22 e o artigo 23 da Lei Complementar Federal 101, de 2000, considerando o limite de 2,21% da despesa com pessoal apurada através dos dados do SIPAC. Pela notificação do responsável, para que apresente justificativa, esclarecendo a forma de apuração da despesa com pessoal da origem, elucidando as divergências verificadas, corrigindo nas próximas edições da matéria as omissões e inconsistências noticiadas, neste parecer, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência, e pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor quanto à reiterada e não observância ao disposto no artigo 23 da Lei Complementar 101, de 2000, especialmente considerando o período em análise nos termos da previsão incerta no artigo 5º, 4º, da Lei de 10.028, de 2000. É o pronunciamento, senhor presidente. São os pronunciamentos. Eu estou na sua silêncio relatora para os seus votos. Obrigado, excelência. No primeiro processo da Prefeitura Municipal de Feijó, a despesa está em 54,02, portanto, se isso for verdade, tínhamos até que elogiar o gestor, mas mantendo a mesma decisão anterior, toda vez que se ultrapassa, ou um acréscimo dos 54%, pela notificação do gestor, então, para tomar conhecimento, e que para fazer a redução devida, para ser certificado, cientifique-se a DAF para fazer o acompanhamento e, no prazo de 30 dias, realizar a inserção, também notificar o gestor para que realize a inserção dos dados deste relatório no portal de transparência da Prefeitura Municipal de Feijó sob pena de responsabilidade. No segundo, que é da Câmara Municipal de Feijó, apenas pela notificação do gestor, para providenciar a inserção dos dados, também no seu portal de transparência. E o último, da Assembleia Legislativa, que já ultrapassou os valores, que apresentou um relatório que não é fidedigno, porque os valores que lá constam diferem daqueles que foram encaminhados por SIPAC, há um valor de 11.245.000 reais que não estão computados no saldo, e, portanto, com isso se extrapola o valor dos 2%. Pela notificação do gestor, o senhor Josinei Alves Amorim, presidente da Assembleia, para que reduza de imediato a despesa de pessoal ao limite estabelecido no artigo 20, inciso 2, alineada à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista já estar ultrapassado o limite desde o segundo quadrimestre de 2015, sob pena de responsabilidade, que se certifica a DAF para acompanhar as providências tomadas pelo ente, que se inclua nas próximas edições da matéria o valor de 11.245.752 retirados em endividamento do cálculo, que compõe a despesa de pessoal, pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade, em face ao descumprimento do disposto no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinar a DAF que acrescente no cálculo da despesa de pessoal ainda a despesa de inativos, porventura não coberta pela contribuição patronal dos servidores, visto ter se esgotado o fundo previdenciário gerido pelo Acre Previdência que a Assembleia usava para fazer a compensação. Aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, certo? Uma votação pela conselheira Antônio Cristóvão. Comprou o relator, senhor presidente. Foi o relator, decidiu sua unanimidade, com esteja no voto relator. Agora, com a palavra, a conselheira Antônio Cristóvão, com o processo 23.818. Obrigado, senhor presidente, senhora procuradora, senhor conselheiro, senhora conselheira. Senhor presidente, os processos da pauta agora, de minha relatoria, no processo 40 ao 45 da pauta, eles tratam sobre a resolução 87. E eu gostaria de julgar em bloco esses processos. Ao 45. Ao 45. Prossiga, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Trata, portanto, os processos de... de envio intempestivo e arquivos de descumprimento da resolução 87, referente aos entes, aqui já expostos, todos aqui na pauta. Todos eles bem analisados, senhor presidente, e todos aqui estão aptos a ser julgados neste pleno. E todos eles com os pareceres ministeriais. Senhor presidente, são os relatórios. A palavra socialista procuradora Adelena para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta. Processo 23.818, apura a responsabilidade, frente ao descumprimento da resolução TCE, Acre 87, de 2013, por parte da senhora Raquel Araújo Moreira Coelho Lopes. Aqui não diz qual que é o... É Secretaria de Estado, Turismo e Lazer. Aqui não houve o envio das informações. A gestora apresentou defesa alegando a enfermidade do contador, o que não foi acatado nem pela instrução, nem pelo MP, pelo que opinamos pela aplicação de multa. No processo 24.009, também apura a responsabilidade em face da 87, por parte do Instituto de Defesa Agroflorestal, terceiro bimestre de 2017. Aqui ocorreu o envio intempestivo, não houve apresentação de defesa, mas o atraso foi de apenas três dias, pelo que consideramos isso insignificante, que não causou prejuízo, opinando pela notificação da origem para cumprimento nas próximas edições da espécie, seguido do arquivamento dos autos. O 23.898 da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, primeiro bimestre de 2017. Ocorreu o envio intempestivo das informações referentes à resolução 87 de 2013. O gestor foi citado e não apresentou defesa, pelo que opinamos, pela aplicação de multa. O 23.789, Prefeitura Municipal de Manoel Urbano. Aqui eles fizeram o conjunto, ele é referente ao segundo bimestre, então acredito que segundo bimestre, e primeiro quadrimestre de 2017. Aqui ocorreu o descumprimento da resolução, a defesa noticia que, mesmo assim, enviou, embora intempestivamente, com dois meses de atraso, pelo que opinamos, pela aplicação de multa. O processo 23.807, Fundo Municipal de Saúde de Manoel Urbano, referente ao segundo bimestre, primeiro quadrimestre de 2017. Ocorreu também o descumprimento, a defesa noticia o envio a destempo, que não foi acatada, por conta do prazo, desse atraso, com certeza foi superior aos cinco dias, que tem sido relevado, pelo que opinamos, pela aplicação de multa. E, por fim, o 23.903, Prefeitura Municipal de Sena Madureira, também houve descumprimento, a defesa alega que enviou intempestivamente, e que não foi também acatada, nem pela, não foi acatada pela instrução, e opinamos pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorna, sua excelência, o relator para seus votos. Senhor presidente, essa relatoria tem o mesmo entendimento do doutor Ministério Público, e acompanha o mesmo entendimento nos pareceres ministeriais. Só o meu voto, senhor presidente. Votação pela ordem do conselheiro Adonio Malheiro. Acompanha o voto, senhor presidente. Acompanha o voto, decidiu sua unanimidade, não sei o conselheiro Adonio Adonio, voto, e continuo agora com o processo em 3.765. Obrigado, senhor presidente. É o 23.765, senhor presidente, é o processo, é o 46 da pauta, até o 51 da pauta, todos eles tratam da resolução TCE 102, referente também, o primeiro é o Fundo Municipal de Saúde, Manoel Urbano, o do Fundeb de Manoel Urbano, o segundo, o terceiro, o Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, o quarto do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira também, o quinto, senhor presidente, é do Tribunal de Justiça, e o sexto, que é o 51 da pauta, da Secretaria de Produção da CEAPROF. Todos eles também são analisados, e tratam-se todos também da resolução 102, senhor presidente. E analisado, o Ministério Público também se pronuncia em todos os processos. Pode prosseguir. É o relatório? É o relatório. Faça a sua excelência procuradora Ana Helena para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, tratam os processos de apurar responsabilidade em face do descumprimento da lei, da resolução TCE ACRE 102, de 2016. No processo 23.765 do Fundo Municipal de Saúde de Manoel Urbano, segundo bimestre de 2017, e também no 24.03.1.2017.00 do Fundeb de Manoel Urbano, terceiro bimestre, a princípio houve o envio em conjunto com a prefeitura, posteriormente, aí houve a citação do responsável, ele fez o envio individualizado, nos dois casos, pelo que opinamos pelo arquivamento. O Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, do primeiro bimestre de 2017, ocorreu, também foi verificado o descumprimento, mas se verificou que houve o envio tempestivo em conjunto com a prefeitura, pelo que opinamos pelo arquivamento do processo, sem prejuízo de notificação origem, para que seja feito em separado. O do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, segundo bimestre, ocorreu o descumprimento, não houve apresentação de despesa, mas se verificou o envio em tempestivo, pelo que opinamos pelo arquivamento. Processo 24.011, Tribunal de Justiça do Estado, terceiro bimestre. Ocorreu o envio em tempestivo da matéria, mas um pequeno atraso de apenas três dias, pelo que opinamos também pelo arquivamento, tendo em vista que não houve prejuízo para análise, dado a pequena monta do atraso. Processo 23.887, Secretaria de Produção, SEAPROF, primeiro bimestre. Ocorreu o envio em tempestivo, a defesa alegou intermitência na questão do sistema, entre o sistema dela e o sistema do tribunal, mas, da mesma forma, tendo em vista que enviou, opinamos pelo arquivamento do feito, sem prejuízo de notificação à origem, para o cumprimento a tempo. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno ao seu excelente relator para os seus jogos. Senhor presidente, aqui houve até um lápis no meu voto anterior, que naqueles processos que o Ministério Público pediu a multa, o valor da multa é 3.570, o qual eu não coloquei. Então, fica aqui o registro daqueles processos pela multa de 3.570 em todos eles. Então, estamos resolvidos aí. Nesses processos seguintes, agora também, senhor presidente, todos bem analisados pela Estetoria e com os pareceres ministerial também, senhor presidente, eu acompanho na índia que todos os pareceres incorporam o meu voto. São os meus votos, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanho o voto, decidiu-se unanimidade de um ser no voto possível. Relator que continua agora com o processo 13.616. Obrigado, senhor presidente. Trata agora os processos da pauta. Seria o 52 ao 61, não é isso? Correto. Então, do 52, senhor presidente, ao 61, porque o 62 também trata de aposentadoria, mas tem uma pequena mudança, uma incorporação salarial. Então, eu gostaria de julgar em bloco do 52 ao 61. Prossiga-se. Todos eles, senhor presidente, trata-se de aposentadoria. E todos os processos tiveram o trâmite normal nesta corte de contas e bem analisado pelas escriturias e todos com os pareceres ministeriais e estão aptos ao seu registro nesta corte. Então, senhor presidente, esse é o relatório. A palavra, sua excelência procuradora, Ana Helena, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam os processos em tela de inativações de servidores públicos civis vinculados ao regime próprio de previdência do Estado do Acre e um, e apenas um, servidor militar. A análise técnica procedida constatou a legalidade das concessões. Com efeito, observados os autos e concordando com a análise, o MPC opinou pela legalidade e competente registro das aposentadorias neste tribunal, até o do inciso 3 do artigo 61, da Carta Estadual de 89. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno, a sua excelência relator para seus votos. Senhor presidente, o meu entendimento pela legalidade e pelo registro das aposentadorias, pelo encaminhamento de copo do processo ao Instituto de Presidência do Estado do Acre, a Previdência, para as providências cabíveis, pela notificação da servidura para tomar conhecimento desta decisão após a formalidade deste estilo e pelo arquivamento. São os votos, senhor presidente. Com e votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhores. Com e voto, decidiu-se a unanimidade e mostrando o ato do conselheiro relator e continuou agora com o processo 951. Obrigado, senhor presidente. Esse processo trata-se de uma incorporação salarial do servidor Alfredo Teixeira Pinto. Relatora e análise até pela Quarta Inspetoria. Nas folhas 99, a senha por o quê? A resolução TCE 78-2013 não se aplica aos processos de incorporação, mas sim aos processos relativos à aposentadoria, reforma e pensões. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre possui jurisprudência garantindo a incorporação dos servidores em caso análogo a este. Não há a possibilidade do Tribunal de Contas, após 17 anos, exercer o controle externo sobre estes atos nos termos da Lei 8.784-99. Identifica-se ainda que o servidor aposentou-se em maio de 2015, conforme publicação na Folha 98, e que, após diligência na Folha 97, a presente aposentadoria, processo 22.404-2016, foi encaminhada para esta Corte de Contas para análise e registro. O feito deve ser arquivado sem a apreciação de método pelos motivos já expostos. Isso é análise da inspetoria. O Ministério Público se pronunciou-se a Folha 105 dos Autos em pronunciamento do sentimento do Sr. Procurador, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor. A palavra à Sra. 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 Procuradora, a Helena, para a sua manifestação. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sra. Conselheira Substituta, trata-se de processo de fiscalização de incorporação salarial do servidor estadual, Sr. Alfredo Teixeira Pinto. A instrução apontou que a Justiça Estadual consolidou jurisprudência no sentido da concessão do benefício em questão. Verifica-se também que este feito tramita 17 anos sem que tenha ocorrido análise ou discussão interna quanto à legalidade ou não da despesa de que trata. De outra parte, não pode o Tribunal de Contas determinar a supressão de vantagem incorporada aos proventos de aposentadoria, de agente público, por decisão judicial transitada e julgada. Bandado de Segurança 26.6. Nessas condições, concordamos com o arquivamento deste processo sem julgamento de mérito. É o pronunciamento, senhor. E é o meu entendimento também, senhor presidente, o meu voto pelo arquivamento sem apreciação de mérito. É votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Põe o voto, senhor. Põe o voto, decidiu sua unanimidade no estudo, voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 125.874. Obrigado, senhor presidente. Presidente, agora eu tenho o processo da pauta o 63, 63 e o 64, senhor presidente. Eu também gostaria de julgar em bloco se tratar de execução orçamentária da Prefeitura de Sena Madureira. Continue, senhor presidente. Obrigado. O primeiro processo trata-se do segundo bimestre de 2017 e o segundo do terceiro bimestre de 2017. Todos os dois processos, senhor presidente, estão bem analisados pela segunda IGCE. no primeiro apontou uma receita realizada no primeiro bimestre de 17 milhões e 90 mil e 159, a despesa líquida de 11 milhões e 165, 281, o total de despesas quanto a funções de governo até o segundo bimestre foi de 11 milhões e 165, educação, valor de 3 milhão e 849, 773,93, administração, valor de 2 mil e 488, 309,76, saúde de 2 milhões e 5,005, 931, 087 centavos, com percentuais de 34%, na saúde, pessoal de 34%, enquanto vírgula de 34%, vírgula de 48%, 22,29%, respectivamente, na educação e na saúde. Um tocando de remuneração dos profissionais do magistério, ele resultando em uma aplicação correspondente a 35,31% do aplicado de 2 milhões e 360 mil, 141,78 centavos. dos recursos oriundos do fundo, no montante de 6,683,567,13, constatou-se tendência de não atendimento do limite mínimo anual de 60%, contínuo do artigo 60, inciso 12, do ADCT, combinado com o artigo 22 da lei 11.497, que regula esta matéria. Depesas de que a educação obteve análise, poderá haver glosas das despesas que estiveram em desacordo com determinadas leis de 9.394 e 96. O demonstrativo do SIPAC apresentou uma aplicação de 6,79% da receita de impostos líquidos e transferências constitucionais legais a ações e serviços de saúde, referido percentual e evidente tendência até o período de atendimento percentual mínimo de 15%, conforme preceitou o artigo 7 da lei complementar 141. Relativo à transparência, o relatório resolvido a execução do SIPAC, segundo trimestre, não foi possível comprovar a publicação nos termos do artigo 3 da resolução TCE. Resolução 61, tendo em vista que não foi encaminhado ao SIPAC a declaração comprovando a publicação do relatório. Ao fim da análise, segundo o IGCE, propus atentar o responsável para o fato que a ocasião da análise da prestação de contas executivos das despesas com educação será um objeto de análise e poderá haver glosas nas despesas que estiverem de acordo com as normas regulamentares atentar o responsável para o percentual mínimo de 25% na educação. O Ministério se manifestou as folhas 32 e 33, sentindo o senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório no primeiro. No segundo processo também, senhor presidente, tendência desfavorável na aplicação e manutenção do ensino, tendência desfavorável na aplicação e percentual mínimo de recursos do FUNDEV, tendência desfavorável na aplicação dos recursos das ações e serviços públicos de saúde, ausência de publicação na matéria do envio dos dados do sistema do orçamento público de saúde, o CIOPSE, e envio intempestivo das informações neste tribunal. Ministério Público, se pronunciou-se também, senhor presidente, através de sua excelência, o procurador. Mário Sérgio, não é? Mário Sérgio também, não é? Não é, não é o Sérgio, é o Mário Sérgio. Vamos ver. Só não, acho que o Sérgio... Acho que eu dei nó aqui agora. Nada. Ah, eu estou na folha 41, pro necessitamento do doutor Mário Nério Sérgio de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Passa a palavra da procuradora Ana Helena para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira. Processo 125.874. Relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura de Sena Madureira, segundo bimestre. O processo foi recebido eletronicamente no MPC, no dia 13 de dezembro de 2017. Compulsão dos autos observou-se ingresso intempestivo das informações nesta corte, no dia 31 de agosto de 2017, ele era do segundo bimestre, tendência desfavorável na aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, em afronta ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, tendo-se apurado até o período um percentual negativo da receita de impostos, sendo que o mínimo exigido é de 25% dessa base. Aplicação de 35,31% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica, quando o mínimo estabelecido é de 60%. E, na observância, o artigo 7º da Lei Complementar 141 de 2012, 77, inciso 2 do ADCT da Constituição Federal de 88, que preconiza que o percentual mínimo será de 15% na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde, sendo que no período de exame aplicou apenas 6,79%. E a ausência de envio dos dados ao sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde e ao sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação. Anteexposto, considerando a proximidade do encerramento do exercício e tendo em vista que os dados analisados refletirão na respectiva prestação de contas, este MPC, pela notificação do gestor, para que observe o encaminhamento do orçamento público em saúde para o CIOPS e o envio dos dados das receitas e investimentos em educação para o CIOPS, a publicação do relatório resumindo de execução orçamentária, cumprindo as orientações da resolução TCE-ACRE, 61 de 2007. Com relação também ao relatório resumindo de execução orçamentária de Sena Madureira, também de Sena Madureira, agora do terceiro bimestre, verifica-se que não houve a divulgação exigida pelo artigo 3º da resolução TCE-ACRE, 61 de 2017, atualizada pela resolução 89 de 2014, que os seus dados não foram inseridos nos sistemas federais, CIOPS e CIOPS. De outra parte, revela a matéria insuficiência de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com as ações e serviços públicos de saúde, isto posto, sugerimos a instauração de processo de responsabilização pelas infringências catalogadas, principalmente no tocante à intempestividade detectada e a emissão de alerta à origem com fulcro no inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 59 da LRF, para necessidade de atingimento até o final do exercício da despesa mínima referenciada, sem proceder da notificação do responsável para a inclusão do instrumento nos sítios mencionados sob pena de responsabilização. Que são os pronunciamentos, senhor presidente. Pessoa, na sua excelência, o relator para seus votos. Senhor presidente, Então, no processo do item 63 da pauta da Prefeitura nos pautos de Sena Amadureira, segundo o bimestre, eu voto pela notificação da origem para 1.1, tomar conhecimento dessa emissão de alerta prevista no artigo 56, inciso 5º da Lei Complementar Federal, em face dos seguintes impropriedades. Tendência desfavorável na aplicação dos recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino, em afronta disposta no artigo 2 da Constituição Federal, tendo-se apurado até o período da aplicação negativa da receita de impostos, sendo que o mínimo exigido é de 25% desta base. Tendência desfavorável também na aplicação percentual mínima do Fundeb, na remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício e educação básica em afronta disposta no artigo 60, inciso 12, do ADCT, e da Lei nº 1.494, 2007, tendo-se apurado no período da aplicação de 35,31% dos recursos do fundo, sendo que o mínimo exigido é de 60% dos recursos. Tendência desfavorável na aplicação dos recursos das ações e serviços públicos de saúde, também conforme determina o artigo 7 da Lei Complementar 141, tendo-se apurado até o período da aplicação equivalente a 6,79% da receita resultante dos impostos e transferências constitucionais legais, sendo que o mínimo exigido é de 15%. 2.2. No prazo de 30 dias, contados a partir da notificação, providenciar o encaminhamento dos dados do Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação, CIOPE, e o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde, CIOPE, de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade, em caso de descumprimento dos termos do artigo 89 do CISO, 4ª Lei Complementar Estadual, 38. 1.3. Que nas próximas edições da matéria encaminha ao CIPAC a declaração comprovando a publicação do relatório nos termos no artigo 1º e 3º da Resolução TSE-61, de 2007, atualizada pela Resolução TSE-89, de 2014, bem como providenciar a remessa de dados do relatório resumido de execução orçamentária no prazo estabelecido, no artigo 2º, inciso 1 da Resolução TSE-87, desse conhecimento do teor desta decisão da Diretoria Financeira Orçamentária da DAF para acompanhar o cumprimento da determinação acima do prazo estabelecido. Pela notificação do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Saúde, ambos do município de Sena Madureira, para tomar conhecimento dos percentuais apurados nas despesas com educação e saúde. É o voto, senhor presidente. No primeiro processo. Eu já vou passar o segundo, que já ouve... Você vai seguir, não é? É. Pela notificação também da origem, para tomar conhecimento da emissão do alerta, pela tendência desfavorável, na educação, na saúde, em possibilidade de verificação do cumprimento das metas resultantes nominal e primária, tendo em vista não constar no sistema e lésios o portal de transparência municipal e diretriz social e alimentar, a LDO, para o exercício 2017. Tendência desfavorável também nas ações de serviços públicos de saúde, conforme o artigo 77 da Lei Complementar 141. também... Tendência apurada até o período nos serviços de ações públicas de saúde, aplicação de equilíbrio só a 55% da receita resultante dos impostos. Sendo que o mínimo é de 15. 2.2. No prazo de 30 dias contado a partir da notificação, providencial, encaminhamento dos dados, sistemas de informações sobre o orçamento público da educação, CIOPS, e o sistema de informações sobre o orçamento também, público de saúde, CIOPS, de tudo dando ciência, esse tribunal sob pena de responsabilidade. 1.3. Nas próximas edições da matéria, encaminhado-se PAC, a declaração comprovando a publicação do relatório nos termos do artigo 1º e 3º da Resolução TCE-61, de 2007, atualizada pela Resolução TCE-89, bem como providenciar a remessa de dados do relatório resumido de execução orçamentária no prazo estabelecido. da ciência também a diretoria e auditoria financeira orçamentária da AFU para acompanhar o cumprimento das providências emandadas no prazo estabelecido. Pela notificação do Conselho Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Saúde, ambos do município Sena Amado Leira, para tomarem conhecimento dos percentuais apurados nessas despesas com educação e saúde. São os votos, senhor presidente. Votação pela ordem do Conselheiro Antônio Marinho. Põe o voto, senhor presidente. Põe o voto, decidiu sua unanimidade nos termos do voto. Conselheiro, relator que continua, agora com o processo 126-163. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de um relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Santa Rosa, segundo quadrimestre. Relatório bem analisado, bem instruído pela segunda IGCE. Foi enviado dentro do prazo, estabelecido. A despesa com pessoal está na ordem de 54%. O relatório de gestão fiscal foi publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 12, número 12, 151. Ao concluir sua análise, a primeira IGCE recomendou o responsável progredenciar a inserção das informações da RGF, segundo quadrimestre 2017, no portal de transparência. Ministério Público, se pronunciou a Folha 13. Conselheiro, procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor. Vossa palavra, socialista, procuradora Ana Helena, para manifestação ministerial. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, trata-se do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo de Santa Rosa do Purus, referente ao segundo quadrimestre de 2017, sob a responsabilidade do senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, prefeito. Seus dados demonstram que a despesa com o pessoal da origem da ordem de 53,07 da receita corrente líquida está dentro do limite fixado na letra B do inciso 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. De outra parte, verifica-se que a matéria não foi publicada de forma complementar no portal de transparência da unidade, conforme exige o artigo 3º da Resolução TCA, 61, de 2007, alterada pela Resolução 89, de 2014. Nessas condições, sugerimos a notificação do responsável para a correção da divulgação do instrumento sob pena de responsabilização. É o pronunciamento, senhor presidente. Tratando-se, excelência, relator, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Então, pela notificação do responsável, o senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, prefeito, para atuar o conhecimento dessa emissão de alerta prevista no artigo 59, em face de o executivo ter atingido a despesa total com o pessoal do pensamento atual. Aí já deu mais de 95. Aqui está dentro do limite de 53%. Não cabe alerta. Portanto, 1.2, só 1, para promover no prazo de 30 dias de contato da notificação, publicação do relatório de gestão fiscal no portal de transparência. Perdão, excelência, você ainda está no voto, mas esse alerta deve ser pelo limite prudencial dos 95%. Sim, sim, ele está no prudencial de 53,07. Então, alerta pelo limite prudencial da receita corrente líquida e promover no prazo de 30 dias notificação da publicação do relatório de gestão fiscal no portal de transparência da prefeitura, que deve ser constantemente atualizado nos termos da Lei Complementar Federal 131 de 2009, de tudo dando ciência a esse tribunal, sob pena de responsabilidade em face do descumprimento dos termos do artigo 89, inciso 4º da Lei Complementar 38, de ciência ao teor dessa decisão da diretoria de gestoria financeira da DAFO para acompanhar o cumprimento da determinação acima no prazo estabelecido após pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanho a decisão na unidade nos termos do voto, conselheiro relator, e continuo agora com o processo 123-611. É o 123-611, e o 123-637, senhor presidente, que eu vou julgar em bloco, que trata de relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Epitácio Alante, referente ao primeiro quadrimestre de 2016, e da Prefeitura de Salvo de Epitácio Alante, referente ao segundo quadrimestre de 2016 também. O primeiro quadrimestre de 2016, responsável da senhora André Luiz Pereira, sempre a Prefeitura de Epitácio Alante, no período enviado a este tribunal de contas no dia 24 de março de 2017. Portanto, fora do prazo estabelecido no artigo 2º, resolução TCE 87, relatório de análise técnico, segundo o IGCE, ressaltou que o relatório de gestão fiscal é um instrumento de transparência da gestão fiscal criada pela LRF, e objetivando o controle, o monitoramento e a publicação do cumprimento por parte do ente federativo, dos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal, despesa com o pessoal, dívida consolidada, líquida concessão de garantias e outros. No entanto, em razão da intempertividade do lápis temporal das informações apresentadas para avaliar o desempenho da gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Epitácio Alante, no período de dados, e os dados deste relatório serão analisados de forma consolidada na ocasião da apreciação de resolução da relatória do terceiro quadrimestre de 2016, no processo 123.671. O Ministério Público se pronunciou através, na Folha 11, do incentivo do Sr. Procurador João José de Melo Neto. O segundo também, o relatório também de gestão fiscal, ele enviou também fora do prazo, e o Ministério Público se manifestou na Folha 9 dos autos em pronunciamento do incentivo do Sr. Procurador João José de Melo Neto. São os relatórios, Sr. Presidente. A palavra à sua, Sra. Procuradora, Ana Helena, para a sua manifestação. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sra. Conselheira Substituta, tratam os autos de relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Epitácio Alândia, do primeiro e segundo quadrimestre de 2016, de responsabilidade do Sr. André Luiz Pereira, a 100 prefeitos, encaminhados intempestivamente a este tribunal. O relatório técnico registra que, em razão da intempestividade atestada, as matérias seriam analisadas de forma consolidada no relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2016. Contudo, constata-se que o presente feito enquadra-se nos termos da decisão do Pleno desta Corte de Contas, exarada na papeleta de julgamento 001 de 2017, cuja redação reconhece a perda de objeto dos processos instaurados que versem sobre os relatórios de gestão fiscal relativa aos primeiros períodos de 2016 ou anteriores, excluindo-se os que suscitem alguma outra providência, considerando que as informações serão analisadas nas prestações de contas anuais respectivas. Ante o exposto, opinamos pelo arquivamento dos dois processos, Sr. Presidente. Retorna, Sr. Presidente, o relator para seus votos. No mesmo sentido, Sr. Presidente, pelo arquivamento. Em votação pela ordem, Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, Sr. Presidente. O voto decidiu sua unanimidade nos termos do voto, Conselheiro Relator, e continua agora com o processo 26.160. Obrigado, Sr. Presidente. Esse é o último processo de pauta de minha relatoria. Trata da relatória de gestão fiscal da Câmara Municipal Santa Rosa do Puru, em segundo quadrimestre de 2017. Responsabilidade do Sr. James Moura de Carvalho, elaborado em profissional contábil, Sr. Cláudio Roberto Piero Araújo, enviado a este tribunal de contas, dentro do prazo estabelecido. A despesa total com o pessoal atingiu um montante de R$ 411.111,53, que representa um percentual de 1,98%. A receita de corrente líquida, no período montante de R$ 20.768.732,57, obedecendo ao limite contido no artigo 20, 6%. Nos termos do gráfico 01, a evolução da despesa com o pessoal nos últimos quatro exercícios, folha 06, depreende-se que nos últimos quatro exercícios, o ente sempre obedeceu os limites máximos de 6% com as despesas de pessoal, estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, relatório de gestão fiscal, em análise foi publicado no Diário Oficial do Estado, no dia número 12.150, de 10 de 2017, bem como foi publicado de forma complementar no portal de transparência da Câmara. ao concluir sua análise, propõe o arquivamento, segundo o IGCE, propõe o arquivamento dos autos, Ministério Público, Junta e Tribunal, a Folha 13, pronunciamento de sentidos, seu procurador, João Eusílio de Melnetto, é o relatório, senhor presidente. Passa a palavra, a senhora senhora procuradora Ana Helena, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, trata-se do relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, segundo o quadrimestre de 2017, de responsabilidade do senhor James Moura de Carvalho, presidente, encaminhado tempestivamente a esta Corte de Contas, no dia 29 de setembro de 2017. O relatório técnico noticia que a despesa com o pessoal do Poder Legislativo Municipal no período sob análise ficou abaixo do limite previsto no artigo 20, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Apurou-se ainda que o relatório do segundo quadrimestre foi publicado no Diário Oficial do Estado e inserido no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público, se confe nos termos do artigo 4º, inciso 2 da portaria STN 841, de 2016. Da mesma forma, constatou-se que o RGF foi publicado no portal de transparência do município, conforme determina a resolução TCE-ACRE-61, de 2007. Ante exposto, este MPC opina pela regularidade da matéria e arquivamento dos autos. É o pronunciamento, senhor. Diretor, na sua excelência, relator, para o seu voto. Com o mesmo entendimento, senhor presidente, ministerial, é o meu voto. A votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Acompanho o voto, decidiu-se a unanimidade, mostrando o voto do conselheiro relator. E continua agora com a projeção de 122.948. Acho que o meu acabou, não? Uma aposentadoria só. Tem uma aposentadoria aí. É eletrônica, Cristal. Que é eletrônica essa? É o... 122.9... É o 69 da pauta. É, 122.948. 69 da pauta. Isso. Vou retirar de pauta, senhor presidente. Retirar de pauta, fazer o processo. Passo agora ao processo 24.001, com a palavra a conselheira Maria Jesus. Obrigada, senhor presidente. Senhores conselheiros, senhora procuradora. Tratos altos da apuração de responsabilidade do senhor Gedeon Souza Barros, prefeito municipal de Plástico de Castro, em face ao descumprimento da resolução TSEACRE nº 87, que dispõe sobre a entrega, envio e disponibilização dos dados, informações e e-mail informatizado, que os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidade de administração direta, indireta e estadual e municipal, inclusive os fundos instituídos e mantidos pelo poder, público e os consórcios públicos criados no âmbito do Estado do Acre, deve fazer este Tribunal de Contas referente ao terceiro trimestre de 2017 da Prefeitura do município. Registrado e autuado o processo encaminhado à DAF para instrução. Na análise, ficou constatado que o responsável não enviou as informações. O senhor Gedeon de Sousa Barros foi devidamente citado, não apresentou defesa no tempo determinado, solicitou prorrogação de prazo que foi concedido, esgotado o prazo solicitado, também não apresentou defesa, que é dando-se inerte, conforme se depreende da certidão emitida da Secretaria das Sessões, e o Ministério Público de Contas manifestou-se em pronunciamento da palavra da senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. A palavra à socialista procuradora Ana Helena para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, trata-se de processo aberto por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade do gestor pela falta de envio das informações solicitadas pela Resolução TCEA 87 de 2013, relativas ao terceiro bimestre de 2017, da Prefeitura Municipal de Plastro de Castro. A análise técnica constatou o não envio das informações concluindo pela citação do responsável para a defesa e pela aplicação de multa em caso de não apresentação de justificativa pertinente. Citado para a defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade, apesar de pedido de dilação de prazo e lhe foi deferido. O processo foi remetido ao MPC em 5 de dezembro de 2017. Em consulta ao sistema de análise e gestão de relatórios, verifica-se que, até o momento do pronunciamento, em 8 de dezembro, não foram enviadas quaisquer informações relativas ao ano de 2017. Ante o exposto e considerando a falta de explicações ou excludentes, este MPC opina pela aplicação de multa por grave infração à norma legal, com base no artigo 2º, parágrafo 1º, e artigo 19 da Resolução TCEA 87 de 2013, que deve ser dosada pelo plenário, nos termos do assento regimental 01 de 2000. É o pronunciamento, senhor presidente. A palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Em face do que consta nos autos, e que aqui foi apresentado, proponho que esta Câmara aplique multa ao senhor Gedeon Souza Barros, Prefeito Municipal de Plástico de Castro, no valor de R$ 3.570,00, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, conforme estabelece o artigo 19 da Resolução TCEA, que é nº 87 de 2013, em face do não envio das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Plástico de Castro, referente ao terceiro trimestre de 2017, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, e determine o arquivamento do processo após a formalidade de estilo. É a minha proposta de voto, excelência. Tenho votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Eu acompanho a proposta. Antônio Cristóvão. Acompanho a relatora, senhor. Acompanho o voto, e o senhor na unidade do conselheiro, voto a conselheira relatora, que continua agora com o processo nº 24.028. Obrigada, senhor presidente. Aqui eu solicito julgar em bloco os processos de nº 71 da pauta ao nº... 77... 79. Prossiga, excelência. Obrigada. Então, tratos altos da apuração de responsabilidade dos prefeitos municipais de Cruzeiro do Sul e Plástico e Caixa, do secretário de Estado de Desenvolvimento Florestal, da Indústria e do Comércio, e dos Serviços Sustentáveis, em face do descumprimento da resolução TCEAC nº 102, de 2016, que dispõe sobre o envio, e-mail informatizado, dos dados relacionados à folha de pagamentos e ao controlo de atos de pessoal. O senhor Eudersley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, referente ao 3º e 4º bimestre de 2017, da Prefeitura Municipal, 3º bimestre de 2017, do Fundo Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, e 3º bimestre de 2017, do Fundeb de Cruzeiro do Sul. O senhor Gedeon de Souza Barros, prefeito municipal de Plástico e Castro, referente ao 3º e 4º bimestre de 2017, da Prefeitura, 3º bimestre de 2017, do Fundo Municipal de Saúde, e 3º bimestre do Fundeb, de Plástico e Castro. O senhor Sebastião Cibá Machado Oliveira, secretário de Estado, referente ao 4º bimestre de 2017. Registrados e autuados, os processos foram encaminhados a DARF para instrução. A 2ª inspetoria, em sua análise TEC, constatou, através de consulta ao Sistema Informatizado de Controlo de Atos Pessoal, SICAP, desta cor de conta, que é os responsáveis não enviar os dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal das entidades referentes às bimestre supracitadas, em descumprimento aos artigos 1º e 4º da Resolução TCA nº 102. Os gestores foram devidamente citados por meio do Diário Eletrônico de Contas, porém não apresentaram defesa, que é dando-se inertes, conforme consta nas certidões emitidas pela Secretaria das Sessões. O Ministério Público de Contas apresentou suas manifestações em todos os processos. É o relatório, Excelência. Palavra, Sua Excelência Procuradora Ana Helena, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, tratam os processos de apurar responsabilidade em face do não envio dos arquivos referentes à Resolução TCA CRI 102, de 2003, que trata das informações de pessoal. Com relação aos processos do Fundeb de Cruzeiro do Sul e da Prefeitura de Cruzeiro... Fundeb de Cruzeiro do Sul, terceiro bimestre, Prefeitura de Cruzeiro do Sul, terceiro bimestre... Deixa eu ver aqui uma coisa. O 24.015 é do Fundo Municipal de Saúde, o primeiro é Fundeb de Cruzeiro do Sul, Fundo Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul e Prefeitura de Cruzeiro do Sul, todos do terceiro bimestre. Não foram enviadas as informações citadas para a defesa, o responsável não aproveitou a oportunidade pelo que opinamos pela aplicação de multa. Com relação à Prefeitura também de Cruzeiro do Sul, quarto bimestre, da mesma forma, não enviou as informações, não houve citado para a defesa, não aproveitou a oportunidade, opinamos pela aplicação de multa. O processo 75, Fundo Municipal de Saúde de Cruzeiro, Fundo Municipal de Saúde de Plácio de Castro. Ocorreu o envio intempestivo das informações, citado para a defesa, o senhor Gedeon não aproveitou a oportunidade, mas, de acordo com a jurisprudência do tribunal, e, tendo em vista que o sistema de pessoal ainda estava em construção, houve o envio, embora intempestivo, sugerimos o arquivamento do processo. Terceiro bimestre também da Prefeitura, esse do senhor Gedeon foi fundo municipal, da Prefeitura Municipal de Plácio de Castro. Não ocorreu o envio, citado para a defesa, não aproveitou a oportunidade, opinamos pela aplicação de multa. E, também, quarto bimestre, também de Plácio de Castro, o mesmo gestor, também não enviou as informações, citado para a defesa, não aproveitou a oportunidade, pela aplicação de multa. E, terceiro bimestre também, o 77, também terceiro bimestre, Fundeb de Plácio de Castro, também não houve o envio das informações, citado para a defesa, ele não aproveitou a oportunidade, pela aplicação de multa. E, finalmente, o último, que é da CEDENS, referente ao quarto bimestre de 2017, ocorreu o envio intempestivo das informações, citado para a defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade, mas, tendo em vista que o atraso, que ele mandou, e que o atraso foi de pequena monta, opinamos pelo arquivamento do processo. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorna, sua excelência relatora, para seus votos. Obrigada, senhor presidente. Em face do que consta dos atos, verifica que os prefeitos municipais de Cusé do Sul e Plácio de Castro, o secretário de Estado e de Mendoza Florestal da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, não enviaram, no prazo determinado, os dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal das entidades, descumprindo, portanto, a resolução TCEAC nº 102, de 2016. Contudo, conforme a ata da reunião administrativa deste tribunal, o colegiado desta corte, objetivando unificar as decisões das matérias de competência das câmaras, decidiu por não aplicar multa aos gestores quando as informações forem enviadas intempestivamente. Em consulta realizada ao Sistema Informatizado do Controle de Atos de Pessoal, SICAP, constatamos que o processo 24.028, dados do terceiro bimestre de 2017, do FUNDEB de Cruzeiro do Sul, foi enviado intempestivamente no dia 2 de fevereiro de 2018. O processo 24.015, dados do terceiro bimestre do Fundo Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, também enviou intempestivamente no dia 2 de fevereiro de 2018. 24.013, do terceiro bimestre de 2017, da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, enviou intempestivo no dia 2 de fevereiro de 2018. O processo 24.149, quarto bimestre de 2017, da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, enviou intempestivo em 5 de fevereiro de 2018. O 24.017, o terceiro bimestre do Fundo Municipal de Saúde, Plástico de Castro, enviou intempestivo no dia 21 de dezembro de 2017. O 24.014, dados do terceiro bimestre de 2017, da Prefeitura Municipal de Plástico de Castro, enviou intempestivo em 24 de novembro de 2017. O 24.150, dados do quarto bimestre de 2017, da Prefeitura Municipal de Plástico de Castro, também teve enviou intempestivo no dia 24 de novembro de 2017. O processo 24.032, dados do terceiro bimestre de 2017, do Fundeb de Plástico de Castro, não foi enviado até a presente data. E, por fim, o processo 24.144, dados do quarto bimestre de 2017, da SEDENS, teve enviou intempestivo em 5 de outubro de 2017. Então, assim, divergindo em parte dos pareceres do Ministério Público, porque nós fizemos nova consulta ao sistema, então, por isso que eu trouxe todas as datas, proponho que esta Câmara aplique multa ao senhor Gedeon Sousa Barros, Prefeito Municipal de Plástico de Castro, no valor de R$ 3.570, relativo ao processo 24.032. Nos termos do artigo 89 da Lei Complementar Estadual, conforme estabelece o artigo 8º da Resolução TSEAC nº 102, em face do não envio dos dados e informações necessárias ao acompanhamento da despesa de pessoal, referente ao terceiro bimestre de 2017, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, de Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação Fundeb do município, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, e pelo arquivamento dos demais processos pelo envio intempestivo das informações. É a minha proposta de voto, senhor presidente. Tem votação pela ordem do conselheiro Antônio Malim. Eu acompanho, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanho o voto, desistiu sua unanimidade no estudo do voto da conselheira relatora, que continua agora com o processo 23.711. Obrigada, senhor presidente. Este processo, eu não trago relatório, mas sim uma proposta de decisão, ou de alteração de decisão desta Câmara. Então, tratos altos de processo de inspeção, instaurado a partir da comunicação interna número 192 de 2017, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAFO, que comunicava a realização, pela Prefeitura Municipal de Plástico de Castro, de processo seletivo simplificado para a contratação temporária, de tal número 1, 2017, quando o ente encontrava-se acima do limite máximo da despesa com o pessoal. Registrado e autuado, o processo foi distribuído à auditoria, que de imediato promoveu a citação do gestor. O senhor Gedeon de Souza Barros foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 619, do dia 27 de abril de 2017, apresentando defesa tempestiva, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Seções, a Folha 27. Encaminhado a DAFO para instrução, análise técnica realizada pela 2ª Inspetoria-Geral de Controlo Externo não analisou a defesa apresentada pelo gestor, concluindo pelo arquivamento dos autos motivada pela perda do objeto por entender que o processo seletivo havia sido anulado por meio da edição do Decreto nº 075, de 5 de junho de 2017. A proposta de arquivamento foi um equívoco da análise técnica, pois o decreto supracitado anula o processo seletivo simplificado nº 1, de 2017, mas da Secretaria Municipal de Saúde, e não o processo seletivo da Secretaria Municipal de Assistência Social, objeto dos presentes autos. Essa análise equivocada induziu ao erro os demais setores em que o processo foi analisado, o que culminou com o julgamento dos autos na sessão ordinária nº 52, realizada no dia 9 de agosto de 2017, desta Câmara, que decidiu, pela notificação do senhor Gedeon Sousa Barros, prefeito municipal de Plácio de Castro, para que se adequem aos limites previstos ao artigo 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre pena de responsabilidade, dentre elas, a prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.028, por infração ao inciso 4 da referida norma, uma vez que, mesmo procedendo ao cancelamento do concurso, ainda encontrava-se com despesa total com o pessoal acima do limite máximo permitido. Considerando que a decisão da Câmara ainda não gerou efeito, pois o acordo não foi publicado, e invocando o princípio da autotutela, consagrado por meio de enunciados do STF, que dispõe, abro aspas, a administração pode anular seus próprios atos quando evado de vícios que os torna os ilegais porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por meio de conveniência, oportunidade, respeitado os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial, fecho aspas, STF, súmula número 473 da sessão plenária de 3 de dezembro de 1969. Então, venho com fundamento no artigo 494, inciso 1 do Código de Processo Civil, propor que esta Câmara transforme a decisão proferida na sessão ordinária número 52, realizada no dia 9 de agosto de 2017, em diligência, retornando os autos a DARFO para dar prosseguimento na instrução. Então, o processo não retornou ao Ministério Público, mas eu, em conversa, estou oficial com a procuradora Ana Helena, de Azevedo Limas, então, decidimos trazer novamente à Câmara para que a Câmara reveja essa decisão e o processo volte a DARFO para nova instrução e novo julgamento. É a minha proposta. Pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu entendo o princípio da tutela porque o erro está claro dentro do processo, houve realmente um equívoco na hora de analisar e conduzir depois o relatório que levou à decisão desta Câmara. Então, nesse sentido, e pelo princípio da tutela, eu acato e acompanho este voto. Sr. Presidente, antes... Mas eu acho que nós podemos ouvir a doutora Ana Helena também. Sr. Presidente, assim, até eu nem estava lembrando desse, eu conversei com a doutora Jesus, mas, de certa forma, esse processo não retornou ao MP. Eu peço vista, Sr. Presidente, do processo. O pedido de vista da procuradora, conseguindo, prosseguimos agora com o processo 124-204. Continua com a palavra o conselheiro Maria de Jesus. Obrigada, Sr. Presidente. Também peço para julgamento em bloco dos processos de número 81 ao 84. Então, o processo número 124 trata os autos do relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Itamatugo, referente ao primeiro quadrimestre de 2017, de responsabilidade do Sr. Silvano Queiroz da Silva, presidente do Poder Legislativo. O processo foi analisado pela segunda inspetoria, onde relatou que o envio das informações foi tempestivo, a despesa total com o pessoal também dentro do limite estabelecido. E quanto a transparência, os dados do relatório foram enviados ao SINCONF, cumprindo o que determina a portaria da STN, houve publicação no Diário Oficial do Estado, contudo, os dados são divergentes dos enviados eletronicamente no sistema SIPAC, o que seja devido à correção. No processo eletrônico 126-156, trata de relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Itamatugo, referente ao segundo quadrimestre de 2017, de responsabilidade do Sr. Silvano Queiroz da Silva, também presidente, e ficou constatado na análise que o envio das informações foi tempestivo, a despesa total pessoal também está dentro do limite estabelecido, os dados do relatório foram enviados ao SINCONF, porém não houve publicação no Diário Oficial do Estado, nem no sítio oficial da Câmara, o que contraria as leis 131 e 12.527, e a resolução número 89 deste tribunal. O processo número 126-150, trata de relatório de gestão fiscal da Prefeitura, também de Marechal Tamatogo, referente ao segundo quadrimestre de 2017, de responsabilidade do Sr. Isaac da Silva Pianco, prefeito. A análise constatou que o envio das informações foi tempestivo e que a despesa total com pessoal no segundo quadrimestre foi calculada em relação à receita corrente líquida, representando 64,25%, o que extrapola o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os dados do relatório foram enviados ao SINCONF, porém o relatório não foi divulgado no sítio oficial da Prefeitura, nem no Diário Oficial do Estado. O processo eletrônico 126-157, trata de relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Plástico de Castro, referente ao segundo quadrimestre de 2017, a responsabilidade do Sr. Paulo Roberto Miranda Cássio de Lima. A análise também constatou que o envio das informações foi tempestivo, que a despesa total de pessoal está enquadrada dentro do limite estabelecido pela lei. Os dados do relatório foram enviados ao SINCONF, porém não houve publicação no Diário Oficial do Estado, nem no sítio oficial da Câmara. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, Excelência. A palavra à sua Excelência Procuradora, Ana Helena, para a sua manifestação. Senhor Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, processo 124-204, relatório de gestão fiscal da Câmara de Marachal automaturgo, primeiro quadrimestre. Verifica-se que a área técnica evidenciou que a despesa total com o pessoal da origem nos últimos 12 meses não ultrapassou o limite máximo estabelecido no inciso 3, alinhado ao artigo 20 da Lei Complementar 101, registrando dispendes da ordem de 1,52% da receita corrente líquida, mantendo o percentual abaixo do limite máximo permitido, conforme apresentado no gráfico de Folha 19. No entanto, os seus dados de pessoal apresentam divergência em relação aos publicados no Diário Oficial do Estado, que alcançaram o patamar de apenas 1,67% da receita corrente líquida, o que reclama esclarecimentos ou correção. Ademais, houve transparência na divulgação do presente relatório de gestão, tendo em vista que foi publicado no Diário Oficial e no portal de transparência, bem como enviado ao SICONF. Ante exposto, deixe a MPC opina pela notificação da origem para que observe a legislação pertinente e promova as devidas correções nas próximas edições da espécie. Com relação ao processo 126-156, gestão fiscal da Câmara de Marechal Taumaturgo, segundo o quadrimestre agora, ele foi enviado, o relatório foi enviado tempestivamente ao tribunal, conforme as resoluções 61 de 2007 e 87 de 2013, a análise técnica constatou a conformidade da despesa de pessoal, da ordem de 1,53% da receita corrente líquida, no entanto, levantou a falta de divulgação da matéria no sítio eletrônico da prefeitura e nos termos do artigo 3º da resolução TCEAC, 61 de 2007, com a redação conferida pela resolução 89 de 2014, que existe publicação em diário oficial e somente de forma complementar em meio eletrônico. Até estranhei por que a gente tomou esse caminho, porque eu acho que, de certa forma, a gente... acho que tem alguma despesa, os municípios têm alguma despesa, não sei por que a gente está exigindo também essa no diário oficial. O processo foi encaminhado ao MPC em 29 de 2011, de 2017. Apesar da conformidade da despesa com o pessoal, observa-se, neste feito, a falta de publicação da matéria no portal da Câmara, contradiando a Lei Complementar 131, de 2009, e a Lei de Acesso à Informação. Antes exposto, este MPC opina pela notificação da origem para que observe a legislação pertinente em prazo a ser-lhe assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer. Deixa eu ver aqui, que agora, segundo quadrimestre, aqui tem alguma coisa errada, deixa eu ver aqui, 126, 150, ah, está a Câmara, este aqui é a Prefeitura. 126, 150, relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Marechal, segundo quadrimestre. Ele foi enviado tempestivamente a esta Corte de Contas, A análise técnica procedida constatou excesso na despesa de pessoal, da ordem de 64,25% da receita corrente líquida, com crescimento em relação ao bimestre anterior, estando o Poder Executivo Municipal em curso nas vedações do parágrafo único do artigo 22, e obrigado a reduzir o montante dos gastos nos termos do seu artigo 23, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, levantou a falta de publicidade da matéria no sítio eletrônico da Prefeitura e nos termos do artigo 3º da Resolução TCA, 61, de 2007. O processo foi encaminhado a este MPC em 29 de 11 de 2017. Observa-se neste feito o excesso na despesa de pessoal e a falta de publicação da matéria no portal, contrariando a Lei Complementar 131, de 2009, a Lei de Acesso à Informação, e em diário oficial. Anteexposto, este MPC opina pela abertura de processo autônomo para verificar o descumprimento da redução do excesso da despesa com o pessoal nos dois primeiros quadrimestres e pela notificação da origem para que observe a legislação pertinente e, em prazo a se lhe assinado, promova a publicidade do referido relatório sobre pena de responsabilidade. O 126, 157, RGF da Câmara de Plácio de Castro, segundo quadrimestre. Foi encaminhado tempestivamente ao tribunal. A área técnica evidenciou que a despesa total com o pessoal da origem nos últimos 12 meses não ultrapassou o limite máximo estabelecido, registrando despendes da ordem de 2,91% da receita ocorrente líquida, mantendo o percentual abaixo do limite máximo permitido, conforme gráfico apresentado à folha 6. Ademais, houve transparência parcial na divulgação do presente RGF, tendo em vista que o gestor não encaminhou a declaração de publicação, contrariando o artigo 3º da Resolução do TCEX, de 61 de 2007, e não publicou os dados no portal de transparência, mas os dados estão disponíveis no SICONF, antiexposto pela notificação do presidente da Câmara para que adote as medidas necessárias para comprovação da publicação do RGF sobre pena de responsabilidade. E, por fim, o 126-106. Ele entrou, o 126, no bloco? Não, ficou fora, não é? Que é resumido. Então, encerrado. São os pronunciamentos, senhor presidente. A palavra da sua excelência é a relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, no primeiro processo, que é o processo número 124-204, proponho que esta Câmara determine que o presidente do Poder Legislativo do município de Marechal Tomatugo observe as recomendações da legislação que regulamenta a matéria e promova as correções necessárias na publicação nos próximos relatórios. Determine a DAFO o acompanhamento desta decisão e, após a formalidade de estilo, o arquivamento dos autos. No processo 126-156, também proponho que esta Câmara determine que o presidente do Poder Legislativo de Tomatugo observe as determinações da Lei nº 131, de 2009, a Lei de Acesso à Informação, a Lei nº 12.527, de 2011, da Resolução TCA, nº 89, e promova a publicação deste relatório no prazo de 30 dias. Determine a DAFO o acompanhamento desta decisão e, após as formalidades, o arquivamento dos autos. No processo 126-150, considerando que da análise realizada, restou comprovado que o Poder Executivo do município elevou a despesa total com o pessoal nesse quadrimestre, quando já havia determinação no Acordo nº 1398, de 2017, no sentido de que o gestor promovesse a redução e comprovasse até o segundo quadrimestre a sua adequação aos limites previstos nos artigos 22 e 23, e considerando também que o gestor, mesmo com as recomendações deste tribunal, não disponibilizou, no CID da Prefeitura, nem no Diário Oficial do Estado, as informações do relatório, proponho que esta Câmara determine a abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor, que é o prefeito Isaac da Silva Pianco, pelo não cumprimento das determinações contidas no Acordo nº 1398 desta Câmara. Também que determine ao prefeito que publique, no prazo de 30 dias, no sítio da Prefeitura e no Diário Oficial do Estado, o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre. Determine a DARFA que acompanha o cumprimento desta decisão e o arquivamento dos autos após as formalidades de estilo. E, por fim, o processo 126 e 157 proponho que esta Câmara determine que o presidente do Poder Legislativo de Plácio de Castro observe as determinações da Lei nº 131, da Lei nº 12.527, da Resolução 89 deste Tribunal e promova a publicação deste relatório no prazo de 30 dias. Determine a DARFA o acompanhamento desta decisão e o arquivamento dos autos após as formalidades de estilo. São as minhas propostas de voto. Votação pela hora, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho a proposição de voto e tenho sempre feito isso respeitando a posição de cada relator com relação aos relatórios. E, em função até da pronúncia da doutora Helena, eu não tenho colocado a obrigação da publicação porque temos entendido, lá no início, como era publicado no mural, então nós obrigávamos aquele protocolo de que fosse oficializado a Câmara Municipal. A partir do momento em que isto tem sido enviado para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas tem publicado no seu site, entendemos que a publicação está atendida. mas eu acompanho o voto como sempre tenho feito nessa linha. A senhora Antônio Cristal. Acompanhe a relatora. No mesmo pensamento, conselheiro Malheiro, acompanho o voto. Descrição, unanimidade, nos temos no voto da conselheira relatora, que continua agora com o processo 126.106. Obrigada, senhor presidente. Trato os atos do relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, referente ao quarto bem-mestre de 2017, de responsabilidade do senhor Hilderleis Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito. A DARF, em sua análise técnica, relatou que o envio das informações foi tempestivo, o resultado da execução orçamentária foi superavitário, a receita corrente líquida apresentou tendência favorável ao atingimento da meta estabelecida, o resultado nominal também tem tendência favorável ao atingimento da meta, o resultado primário foi superavitário, a manutenção do ensino atingiu o percentual de 13.21, evidenciando uma tendência desfavorável ao cumprimento do limite estabelecido pela Constituição em seu artigo 212. Quanto à aplicação de 60% dos recursos do Fundeb, a remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica até o quarto bem-mestre, o gasto representou apenas 54.25%, caracterizando também uma tendência desfavorável ao cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais, nas ações de serviços de saúde, o percentual aplicado foi de 20.34, caracterizando aqui uma tendência favorável ao atingimento da meta. Quanto à transparência, os dados foram enviados ao SICONF, foram disponibilizados ao CIOPES, porém não foram disponibilizados ao CIOPES, descumprindo a portaria 844 do MEC, o relatório foi publicado no Diário Oficial do Estado, número 12.148, no dia 28 de setembro de 2017, e é oportuno reiterar que os relatórios não vêm sendo disponibilizados no sítio da Prefeitura. O Ministério Público manifestou-se nos atos em pronunciamento do ilustre procurador João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhora. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, trata-se do relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, quarto bimestre de 2017, de responsabilidade do senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito, encaminhado tempestivamente a esta Corte de Contas em 28 de setembro de 2017. A análise técnica procedida constatou tendência desfavorável na aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, contrariando o disposto no artigo 212 da Constituição Federal, tendo-se apurado até o período um percentual de apenas 13,21% da receita de impostos, sendo que o mínimo exigido é de 25% dessa base. Tendência desfavorável na aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, em afrontar o disposto no inciso 12 do artigo 60 da DCT da Constituição Federal de 88 e do artigo 22 da Lei nº 11.494, tendo-se apurado no período a aplicação de 54,25% dos recursos oriundos do fundo, quando o mínimo exigido é de 60%. A ausência de publicação da matéria em portal de transparência do município, bem como de envio dos dados ao sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação, portaria MEC 844, de 2008, ante o exposto deste MPC opina pela emissão de alerta à origem, que atente para o descumprimento das despesas mínimas com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o artigo 212 da Constituição Federal, e para o percentual mínimo da aplicação de recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício na educação básica, conforme preceitua o inciso 12 do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, e promovem, prazer a ser-lhe assinado, publicidade dos dados em análise no site da Prefeitura, nos termos do artigo 3º da Resolução TCE Acre 61 de 2007, bem como faço o encaminhamento respectivo ao CIOP, de tudo dando ciência ao tribunal, sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento, senhor presidente. Retorno à sua silência e relatura para o seu voto. Obrigada, excelência. Então, proponho que esta Câmara determine ao senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal do Cruzeiro do Sul, que, no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade, envia os dados do relatório resumido do 4º BIMESC ao CIOP, conforme dispõe a portaria MEC, nº 844-2008, disponibilize o sítio da Prefeitura na internet, publique os relatórios resumidos da execução orçamentária nos termos da Resolução TCEAC nº 89, combinado com o artigo 8º da Lei nº 12.527. E deixo de propor o alerta, senhor presidente, em face de que nós estamos aqui relatando um processo referente ao 4º BIMESC de 2017, com o 16 já foi encerrado, e que isso agora seja observado na análise da prestação de contas. Então, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos atos, é a minha proposta de voto. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Magheiro. Silêncio, acompanhe a proposta. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe também, senhor presidente. Acompanhe o voto, destituição da unidade, não esteve a vota, conselheira relatora, encerrada a pauta de julgamento. Não havendo expedientes, eu passo as comunicações e faculto a palavra à nobre procuradora, doutora Ana Helena. Nada a comunicar, senhor presidente. Apenas desejar um bom dia a todos. Pela ordem, conselheiro Antônio Magheiro. Excelência, conseguimos ter uma pauta inicial de 85 processos, foram julgados 83, estão daí até alcançar-se no final. Muito bom. Cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido também, senhor presidente, cumprimentar a todos, uma sessão muito provínquia, e dar a boa vinda também à nossa procuradora aqui nesta cama, sempre de braços dados com a nossa procuradora. Obrigada. Aneira Maria de Jesus. Obrigada, presidente. Também quero cumprimentar a todos os presentes, registrar que essa é a nossa primeira sessão, com essa pauta extensa, dar as boas-vindas à procuradora Ana Helena, que agora faz parte desta Câmara aqui conosco, e desejar que este ano seja assim, bem produtivo para todos nós. Nada mais a comunicar. Conselheiro Maria de Jesus, faço minhas, suas palavras, e só tenho a agradecer a todos que frequentaram a presente sessão e encerro a presente e convoco outra para dia e hora regimental.